Meu Deus do céu, olha o que acabou de acontecer aqui, ó Eu parei aqui, ó Atrás desse caminhão aqui E daí, um engavetamento aqui, ó Esse caminhão vermelho Ai, meu Deus do céu Bateu atrás de mim, eu parei bem aqui, ó Eu tirei a caminhonete lá O caminhão não parou Puta que pariu, cara Olha aqui, o que aconteceu com o outro carro Olha aqui, ó Meu Deus do céu Esse acidente, a fatalidade que vitimou aí três pessoas da mesma família E deixou mais duas feridas Ocorreu na manhã do último sábado Na BR-163 No trecho entre Sinop e Itaúba A informação é que um engavetamento teria ocorrido E com isso, dois veículos ficaram esmagados Se envolveram no acidente Duas carretas, um Gol de cor prata Um Fiat Palio de cor vermelho E uma Toyota Hilux prata Isso, como já dissemos Nesta rodovia federal A 100 quilômetros da cidade de Sinop As vítimas foram identificadas como Mauro Isidoro de Oliveira, 67 anos A esposa, Rosimeire Castilho de Oliveira, 59 anos E o Neto Ainda segundo o que apurou a PRF O casal que estava aí no Gol prata Foram socorridos pela equipe de resgate Chegamos ao local BR-163 Nas proximidades do município de Itaúba Verificamos que se tratava de um acidente de trânsito Envolvendo cinco veículos Um acidente do tipo engavetamento E dentro do interior de um dos veículos Que se envolveu no acidente Havia três óbitos Um senhor, uma senhora e uma criança Muitos afirmam que o que aconteceu com o casal Que estava no carro de cor prata Teria sido um milagre As imagens mostram que o veículo ficou totalmente retorcido Mesmo assim, ambos saíram com ferimentos leves A prova disso é esse vídeo Gravado pela mulher que estava dentro do veículo Quando em meio às ferragens Ela estava O senhor disse que vai ficar tudo bem E vai ficar Vai ficar Amor, tá tudo bem amor? Fala comigo por favor amor O chefe da 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal O inspetor Felipe Mesquita Que inclusive esteve no local do acidente E relatou pra gente por telefone Qual foi a versão apresentada pelo condutor da carreta vermelha O veículo que teria provocado o acidente Ao conversar sobre o que teria acontecido com o condutor da combinação de veículos de carga O mesmo disse que desceu em velocidade normal a via Ao realizar a curva se deparou com os veículos parado muito próximo Como o veículo estava carregado E o peso bruto total combinado Ou seja, a carga Mais o conjunto Pesava em torno de 74 toneladas Mesmo ele acionando os freios O veículo não parou E ele acabou colidindo No final da fila Existia sim Essa obra sendo realizada Existiam algumas placas De obra a frente Obra a 500 metros E... Indagado se o mesmo tinha visto O mesmo falou que viu Mas que não imaginava que a fila Estava logo após a curva Tão perto da onde tinha a placa A informação também que nos foi repassado É que os avós e o neto Eles que faleceram no local ainda do acidente Estariam viajando para a cidade de Rodonópolis Onde o avô e a avó levariam o seu neto para os pais As imagens são de Douglas Calisto Eu sou o Joca de Souza Para a TV Cidade Verde A TV Cidade Verde